Cara, até que legal, mas eu tava tendo dificuldade de me manter, entendeu? E cara, de repente eu fui lá fazer uma audição, não sabia pra quem era, tinha muita gente. Mas era uma audição? Uma audição. E aí tinha até professor do EMAI, uns caras mais novos, que eram professores lá na escola. Você não travou quando você viu o jogo? Você conhecia, sabia que era fera pra caralho, que tava ali também naquela audição que você olhou ali e falou, puta, menina. Marcelo, eu tava tocando música minha no maior bar de Fusion de LA e eu tinha uma personalidade, eu não tinha medo. Os caras eram professores, mas isso não quer dizer que eles são bons músicos. Você pode ter entendimento, mas aqui é um papo que a gente falou, a emoção, a identidade. Eu tinha muita personalidade. Confiança. Muita confiança no meu papo. E eu já tava tocando bastante, eu já tinha muita malandragem de, não só da minha bagagem de rock e metal, que é uma coisa que eu sempre levei comigo. Mas de tocar funk, de tocar Fusion, de tocar sobre mudança de acordes. Então quando o cara separou, ó, você, você, vamos lá, vamos fazer um groove em LA menor. Porra, eu fui bem. E o cara me convidou pra uma ultra audição. Quer dizer, você já saiu daqui, você já passou pra um próximo estágio. Exato, aí era pra Cristina Aguilera. E quando vocês ficaram sabendo, os candidatos ficaram sabendo que era pra Cristina Aguilera? Me ligaram, cara, e eu tinha feito uma guia... Que até a primeira ninguém sabia de porra nenhuma, só falaram que era um teste de uma coisa foda. E uma semana atrás eu fiz um show com uma amiga minha que tocou com o Rod Stewart, inclusive veio no Allianz Park, tocar com o God, que o nome dela é Katia Rickerman, o irmão dela era baixista dos portos por muitos anos. E ela, eu tinha feito uma guia com ela no Big Coteiro, eu também tocava com ela, tocava no outro show. Você já tava tocando com uma galerinha legal? Tava. E o tecladista tocava com a Cristina Aguilera e ele tava contando pra gente que eu tô tocando com uma nova artista e a gente ensaia oito horas por dia uma música só de quatro minutos pra tocar num show na TV. Mas a gente ganha bem. E eu, cara, nunca quis ser Sideman, nunca pensei em ter esse cara. Sim. Mas eu tinha, eu criei uma, como é que fala, eu tava qualificado pra isso. Sim. Então, cara, quando eles me falaram que era pra Cristina Aguilera, eu liguei pra ele, cara. Eu falei, cara, não tem jeito de... E o cara não me ajudou. Não me ajudar, dá uma facilitada. Ou dá um toque aí, dá uma palavra, né? Sei lá, dá uma força, dá uma força. Não me ajudou. E aí eu fui lá, fiz a audição. Os dois professores do EMA eram os outros caras que ficavam na audição. Quantos que ficaram nessa segunda parte da audição? Quatro. Era aquele montarel de gente, né? No primeiro cortou, ficou quatro. Quatro guitarristas. Eu peguei a gig, o produtor da Cristina, cara, um cara puta executivo, assim, entrou lá e falou congratulations. Já no dia que você fez, você já meio que sentiu que ia virar? Naquele dia, como os quatro fizeram a audição no final, ele me chamou... Separados ou juntos? Não, cada um fez a sua. Certo. Inclusive, o baterista que eu fiz a audição, foi um baterista e um guitarrista só. Certo. Era isso que eles estavam procurando pra Cristina. Certo. Esse baterista não olhou na minha cara. E esse é o baterista, ele não pegou essa gig. Mas ele é o baterista que eu e ele fomos pegar o show do Rockstar na CBS. Ah, tá. Mas o baterista que pegou a gig da Cristina é o Brian Frazier Moore, que toca com a Madonna, com o Justin Timberlake. E tá tocando com a Pink hoje. Quer dizer, imagina, loucura. Bom, meu primeiro show com a Cristina Guilhera foi o Saturday Night Live. E o ator, que foi o host, que foi o convidado, era o Christopher Walker. Puta que pariu. E no dia seguinte eu fui tocar no Madison Square Garden com ela. Várias coisas em Nova York, mas com o Nemo Diabo. Ela já tava estourada ou tava... Maior dos Estados Unidos na época. Canta muito, né? Canta, cara. Como cantora, aquela coisa de diva, né? Diva. Mariah Carey. Não era o que eu tava pensando em fazer, mas eu tava qualificado. Cara, e você... E me salvou, cara. Poxa, me deu uma... E não é uma coisa assim, tipo, você foi... Qualquer guitarra, sei lá, country music. Sabe? Cantor caipira, vamos supor assim. Vamos dizer assim. Você fez alguma coisa. Com ela, você tinha como você exatamente fazer a música que você veio buscar na escola, né? Tinha aquela coisa dentro daquela música pop dela. Aquela coisa de música negra. Tem muita coisa. Rio, já. Entendeu? Então, é... Você tinha que entender isso. Tinha muitos movimentos, tanto que você passou. E aí tinha coisa de rock. Que a gente fazia uma música do Free, On, Right Now. Tinha que tocar só. Ela tem esse lado meio roqueira também, né? Ela teria uma grande roqueira, se ela fizesse. Mas, né? Até a carreira, mas ela... Ela escolheu ir mais pro Black Moon. Não sei, você teve muito contato assim, de conversa, mas íntimas assim, de amizade mais precisa com ela, assim? Não tanto. Ela sempre escolheu tá perto dos dançarinos do que com a banda. E a banda era classe A. Quantas pessoas estavam envolvidas ali nisso? Você tá falando de banda e dançarismo? Quem sobe no palco, assim? Cara, era a banda. A banda era o diretor musical. Não o meu amigo, o outro tecladista. Sim. Que é um grande músico hoje. Grande ganhador de Grammy. O outro era o filho... Olha só. É um dos meus melhores amigos. Um dos meus mentores lá. O Alex Alessandrone. O pai dele, que assobiava em todos os faroestes que a gente escuta. Puta merda! Em todos. Do Enio. Sei, sei. O dólar furado. Todos os assobios, as guitarras de surf music. É ele, o pai desse cara. Que é de Roma. E esse cara era o diretor musical da China. Então, pô, foi super legal estar trabalhando com ele. Ele era o mais novo da banda. E tinha os dois tecladistas. O Brian Frazier Moore, o baixista. Que chegou a ser o Reggie Hamilton. Que é um dos melhores baixistas, assim. Já tô conquistando. Foi baixista do Stanley Clark. Foi baixista do Stanley Clark. Foi baixista do Stanley Clark.